Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então! Bom, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês E o vídeo de hoje é bastante especial Bom, hoje estou aqui com mais um vídeo de DIYs Como vocês já sabem, eu adoro fazer vídeos de DIYs Eu já gravei alguns aqui no canal, por isso vai aí à procura Provavelmente eu vou deixar no fim do vídeo, tá? Por isso assistam até ao fim do vídeo Para verem alguns vídeos de DIYs que já fiz Já fiz um DIY de Natal, fiz um DIY de Halloween Fiz um DIY de um caderno da Ladybug E eu hoje trago aqui então mais um vídeo de DIYs E brevemente vou trazer mais ainda, tá? Que agora eu neste mês recebi assim uma onda de inspiração E agora estou com uma coisa que é Eu vejo assim, sei lá, um cartão, uma caixa Que está a ir para o lixo e eu não consigo estar aquilo fora Porque eu agora tenho arranjado sempre maneiras de aproveitar as coisas Para transformar-as noutras Então se vocês gostam de vídeos de DIYs Venham comigo Bom, os DIYs que eu vou ensinar-vos aqui Para vocês fazerem hoje São os DIYs muito especiais Que hoje vou ensinar-vos a fazer os 3 DIYs de gatinhos É verdade, quem é que não gosta de gatinhos? Ah, gatinhos! Não é este tipo de gatinho Bom, então hoje eu trago 3 DIYs de gatinhos Vou ensinar-vos a fazer 3 coisas super giras Ficam super giras mesmo Nem eu esperava que ficassem tão boas Eu tive assim a ideia e pensei em fazer Mas não pensei que iam ficar tão giras Então eu vou ensinar-vos a fazer 3 objetos de coração Mas também utilitários de gatinhos Então sem mais demoras Vamos lá! Eu sei que já tinha dito isto Mas a introdução não vai passar duas vezes, tá? Ai meu Deus, amarrada que eu dei Graças a Deus, não estragou-me o lixo Ai meu Deus, eu ainda tenho que cuidar de cor nada Bom, e o primeiro DIY que eu trago aqui para vocês É um DIY de decoração Bem, bem fácil E que fica super giro Foi uma técnica que eu, assim Fui experimentando várias técnicas aqui em casa Para ver qual era a melhor técnica Para fazer um fundo giro E eu vi esta técnica aqui no YouTube Só que eu só vi com uma cor E eu experimentei fazer com 3 cores diferentes Eu pensava que ia ficar um pouco estranho E pensava que ia ficar assim Só uma cor misturada Mas não, fica um efeito muito giro E eu, o primeiro DIY que eu vou aqui mostrar-vos é Como fazer este maravilhoso quadro Olhem só que coisa mais fantástica Digam lá se não ficou incrível Olha, está muito giro Fica ótimo, perfeito Para nós formos aqui na parede dos nossos quartos E é de gatinhos Olha, e se vocês virem A sirueta que está aqui É de gatinhos, olha Ficou incrível Tem este fundo aqui Olhem, todo com promenores Olhem, super cobrido E se vocês querem aprender a fazer este quadro Que é super fácil de fazer E que vai ficar maravilhoso E se vocês querem vir aprender a fazer este quadro maravilhoso Venham comigo Sabe, primeiro vamos precisar de uma moldura É muito importante A moldura pode ser do tamanho que vocês quiserem Como vocês quiserem Vamos precisar também de tintas Da cor que vocês quiserem Que vai ser para fazer o fundo, não é? Por isso vocês podem escolher as cores à vontade Vamos precisar também de um esfregão Ou uma esponja Isto é essencial, tá? Vamos precisar porque é graças ao esfregão Vamos fazer o efeito E vamos precisar de uma tesoura e uma régua Para ficar as coisas mais certinhas E para ficar mais profissional Vamos também precisar de uma folha branca Ou então pode ser até mesmo folha de papel cavalinho E vamos também precisar do nosso molde de gatinho Bom, então para começar Vamos cortar o nosso molde Com muito cuidado Que é para ficar bem perfeitinho Então agora vamos pegar a nossa folha branca E vamos pegar na parte de trás da moldura Todas as molduras têm, não é? Então vamos pegar nela E vamos contornar exatamente na folha Para termos exatamente a medida da nossa moldura Para o quadro bater bem certo Não ficar nenhuma parte dobrada Nenhuma parte tapada Nada disso Vamos cortar Bom, então agora chegou a parte mais gira Que é então mesmo a parte das tintas Vamos pegar as nossas tintas Eu neste caso usei três O vermelho, o roxo e o amarelo Mas vou disponibilizar as que quiserem Vamos pegar nas três tintas e pôr num prato Então, agora é o momento mais importante Agora sim nós vamos fazer então O nosso maravilhoso quadro Vamos pegar a nossa esponja E vamos misturar as tintas E vamos pressionar assim Calcar assim na folha De maneira a ficar assim Com umas pinceladas bem engraçadas E vão ver que conforme nós misturamos a tinta O efeito fica fantástico Então agora com muito cuidado Vamos tirar o nosso gatinho E taram, olhem só O efeito incrível que ficou Até agora ele vai ter de ficar a secar Demora umas horinhas Porque a tinta é bem forte Então vai ficar mais ou menos um dia a secar Tem que secar completamente Então já temos aqui o nosso quadro seco E está incrível E agora chegou a hora de o pôr na moldura E taram, cá está o nosso quadro fantástico E super fácil de fazer E que fica incrível Tal como vocês viram Foi super fácil fazer o quadro E ficou muito giro E olhem só Eu até já fiz uma versão com um i Mas ficou incrível também Olhem Aqui com o i E vocês podem fazer com qualquer letra Podem fazer com palavras inteiras Não é preciso porem aqui no meio Eu neste caso pus no meio Pus o i no meio Pus o gato no meio Mas podem pôr várias bolinhas aqui E olhem E fica super lindo Este aqui com certeza Eu vou pôr no cenário do meu canal Eu estou a tentar arranjar um cenário fixo Vocês têm visto agora Nestes últimos vídeos Eu tenho mudado muito de cenário Mas eu vou tentar Estou a arranjar um cenário fixo E olhem Esta aqui tem um pezinho Por isso Posso pôr aqui Posso pôr E depois vou arranjar um sítio para a pôr Vocês vão ver brevemente E depois deste DIY Deste quadro maravilhoso Espetacular Vou então mostrar-vos Qual é o segundo objeto de gatinhos Que eu vou ensinar-vos a fazer neste vídeo Olhem só Eu vou ensinar-vos a fazer um tapete para ratos Ratos de computadores É verdade olhem Ficou muito giro também Apesar de eu gostar mais do quadro Olhem Ele é um tapete para pôr o rato De certeza que vocês já sabem o que é São aqueles tapetes para pôrmos o rato de computador E olhem Ele foi feito com cartão 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 Numa caixa que ia para o lixo Eu aproveitei E fiz este tapete Para rato de computador Se vocês querem aprender a fazer então O vosso próprio tapete Em forma de gatinho Venham comigo Então nós vamos precisar de tinta preta Uma tinta preta normal Até pode ser outra cor Mas como eu gosto muito de gatinhos pretos Decidei fazer com tinta preta Vamos precisar também de tinta cor de rosa Que eu não tenho Por isso tive de juntar vermelho com branco Mas se vocês tiverem tinta cor de rosa Eu uso tinta cor de rosa Só que eu não tinha mesmo Então tive de improvisar E vamos precisar também de pincéis Um pincel bem fininho e duro Que dê para fazer detalhes Tipo lápis Eu tenho este aqui Que ajudou bastante Para fazer os detalhes Mas vocês conseguirem fazer com um pincel normal À vontade E vamos também precisar de um pincel grosso Eu usei uma trincha Não é obrigatório Se vocês não tiverem a trincha Não têm que fazer com trincha Mas como eu tinha uma trincha cá em casa Assim ficou muito mais fácil Vamos precisar também de uma tesoura Muito importante Uma tesoura que corta bem E vamos precisar então de um cartão Pode ser mesmo um cartão velho Desde que esteja em condições E vamos então desenhar a forma Do nosso gato Mas sempre tendo em conta O tamanho do nosso rato Não vamos fazer um gato Mais pequeno que o rato Vamos também precisar de papel autocolante É muito importante Porque com o papel autocolante Nós vamos conseguir forrar o nosso tapete Para que o nosso rato consiga deslizar Então para começar Nós vamos cortar então O nosso gato do cartão Custa um pouco é verdade Cortar no cartão Mas chegamos lá Cá está lindo e maravilhoso Agora então vamos pintá-lo de preto Como eu disse vocês podem pôr a cor que quiserem Mas como eu adoro gatos pretos Eu decidi fazer preto Então vamos pôr a tinta E com a nossa trincha Ou com o pincel grosso Vamos pintar completamente Ficar totalmente totalmente preto neste caso Bom então temos que esperar um pouco Não é que seque Mas nem demora Assim muito secar Por acaso até secou bastante rápido E agora com o nosso pincel fininho E com a nossa tinta cor de rosa Vamos desenhar o narizinho do gato E cá está completamente seco E com outros detalhes Se vocês quiserem podem fazer outros detalhes Eu fiz aquela boquinha e aqueles bigodes Está completamente à vossa vontade Fazer os detalhes que vocês quiserem Então agora chegou a parte mais difícil Que é mesmo pôr o papel autocolante É muito difícil Eu pelo menos acho muito difícil Pôr papel autocolante Porque fica sempre aquelas bolhas muito chatas Mas desta vez eu usei esta técnica Que é apanhar o papel autocolante bem grande E tapar tudo assim E assim fica com menos bolhas E até acho que é mais fácil pôr É claro que temos que dar sempre umas batidinhas E ir recompondo Para não ficar com bolhas Mas desta vez até correu muito bem E aconselho vocês também Fazerem esta técnica E a seguir vamos então cortar O papel autocolante que sobrou ao lado E voilá Cá está o nosso depê de rato lindo e maravilhoso Super bem plastificado Para que o nosso rato consiga deslizar bem Consiga funcionar bem Olha só Ficou incrível e super lindo E o último DIY Que eu trai aqui para vocês Super fácil também de fazer E que fica incrível É um caderno Não é verdade? Vocês vão aprender a fazer o vosso próprio caderno Apesar de ser um caderno com poucas páginas Este aqui eu decidi fazer com poucas páginas Mas vocês podem fazer com mais Vocês já vão perceber isso agora A seguir quando forem ver o DIY E olhem só como ficou incrível Tem aqui estes gatinhos Tem as patinhas Diz miau, miau E diz parr, parr Que é como se fosse o ronronar dos gatos Sabem? Quando os gatos estão a ronronar Isto é como se fosse o ronronar dos gatos Como se fosse mesmo um caderno de verdade E é completamente fácil de fazer E vocês podem usar no vosso dia a dia Fica incrível Então se vocês querem aprender a fazer este caderno maravilhoso Vamos lá Bom, então para fazer este maravilhoso caderno Nós vamos precisar de uma folha de papel cavalinho Ou sim, ou um papel mais grosso Para ser a capa Vamos também precisar de folhas de impressora Ou folhas que vocês quiserem para fazer Do interior do caderno Até pode ser de linhas ou cloriculadas Como vocês quiserem Vamos também precisar de um marcador preto Para fazer, para pintar os desenhos Vamos precisar também de um lápis Para fazer os desenhos E muito importante Vamos precisar de um agrafador Bom, vamos começar Vamos dobrar a nossa folha de papel cavalinho ao meio Para ser a capa E vamos pegar também nas outras folhas Que vão ser o interior E dobrar também ao meio Com muito cuidado Para ficar bem, bem igual Então agora nós vamos abrir a nossa folha de papel cavalinho Vai ser a capa E vamos meter o interior lá dentro E vamos ajeitar muito bem Para ficar bem, bem, bem Exatamente Réis, réis E vamos fazer as mesmas medidas Para não ficar nenhuma folha de fora E agora chegou a parte mais importante Que é então agrafar Por isso nós vamos ter de ajeitar tudo muito bem E com cuidado vamos agrafar E cá está o nosso caderno já pré-feito E agora é só decorar a nossa vontade Como quisermos Desenhar gatinhos à vontade Agora vocês podem soltar a vossa imaginação Como vocês quiserem E cá está o nosso caderno lindo e maravilhoso Super fácil de fazer Super personalizado Vocês podem fazer Lugar para a escola Lugar para fazer apontamentos Desenhos Para escrever histórias Vocês podem imaginar o mundo inteiro Com este caderno Pessoal foi este o meu vídeo Três DIYs de gatinhos Espero que tenham gostado Se vocês gostaram deste vídeo E gostaram dos DIYs Deixem aí em baixo Porque assim eu vou trazer mais DIYs Estou com várias inspirações Estou com várias ideias de DIYs Já tenho alguns materiais aqui para fazer Por isso brevemente vai haver mais vídeos de DIYs Se gostaram deixem o vosso gostar E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal E visitar as nossas redes sociais Para ficarem mais atualizados Siga-me no Instagram Que é a rede social que eu uso mais agora Um beijo para vocês e tchau